Alô, acadêmicos de Vila Atalaia! Vila Atalaia! E o povo do samba é popular! Nossa Vila Atalaia! Vamo levar! Um bairro inocêncio e a vila tá legal! De Congonhas o cartão postal! O povo do samba é popular! De José Inocêncio e Vamo levar! De Congonhas prazer! Vila tá legal! Agora o cartão postal! Era de Congonhas! Na Carlos Medina o horizonte! E hoje a cidade ia agradecer! 220 anos de história! Congonhas e Santana do Agreste! Minha cidade vem cantar! Vem ser unha doente! Vem na luz da gente! O nome sonho da Vila! Acadêmicos de Atalaia! E em Congonhas e Santana! Hoje do Agreste! Hoje a verde e branca vem cantar! O nome sonho da Vila Atalaia! Em Congonhas e Santana do Agreste! Hoje o sonho é um momento! Hoje o meu pensamento! Hoje o meu pensamento! Hoje o acadêmico de Congonhas! O destino é a cidade vem com a mão! Hoje a cidade vem com a mão! Hoje a cidade vem com a limonha! E hoje o Rio Mangue Seco! Congonhas e a cidade vem cantar! Congonhas e o nosso rio! Ô nossa! E agora a Baete! Congonhas e o desejo! Ô Mano e Rosa! E agora a cantar! A verde e branca! E agora a lá! Homenagem a tia Celita! Que fez a história da nossa Vila Atalaia! Congonhas e Santana do Agreste! Hoje o nosso samba! Vamo levar! Vamo existir! Hoje a minha Vila vem aí! O povo do samba! É um homem popular! Hoje a verde e branca! Vamo levar! Vamo levar! Nossa agora é o cartão postal! O povo do samba! É um homem popular! Hoje o nosso samba! Vamo levar! Na cidade de Congonhas e o meu! Faz a festa! Faz a festa! Faz a festa! Acadêmicos de Vila Atalaia! Eu venho no mar! Horizonte! E eu venho no mar! 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 Congonhas e a Santana do agora! Do Agreste! E hoje e agora! E agora! Congonhas e a Santana do Agreste! Cidade! E agora! Venho no mar! Vem! Hoje! E eu venho no mar! A gente! Da nossa! A mente! E de Congonhas e Santana do Agreste! Nossa! Acadêmicos de Vila Atalaia! Nossa! Verde e Branco! Hoje! No meu pensamento! Hoje! É da cidade de Congonhas! O povo! O povo! O povo! É nossa! Vila! A nossa! Verde e Branca! Encanta! Congonhas e a Santana do Agreste! Hoje! No meu pensamento! Hoje! E agora! Aminho! Ensino! Nosso povo! Tá! Em Congonhas e a Santana do Agreste! E hoje! O nosso! Samba! Nem! E o povo! E agora! A nossa! Congonhas e a Santana! A Agreste! E agora! A cidade! E hoje! E o nosso! Samba! Vem! Cantar! Tia Celita! E a sua! Homenagem! Nosso! Bairro! Agora! Atalaia! Em Congonhas e a Santana! O nosso! Doliza! Cantar! Congonhas e a Santana do Agreste! Cantar! A verde! É verde e branca! Não! Existir! Hoje! A cidade! Vem! Aí! O povo! Do samba! Vem! Valeu! Acadêmicos de Vila Atalaia!